Olha só o que a maior rede de óticas do Brasil preparou para você nesse final de ano. As óticas Diniz preparou realmente grandes surpresas para você. Olha só, vem aqui nas óticas Diniz, tem sempre uma pertinho de você. E aí você vai comprar os seus óculos de grau, seus óculos de sol e você vai concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, compra os seus óculos aqui nas óticas Diniz e você concorre a um carro zero quilômetro. E tem mais, hein? Olha, nas compras acima de R$ 599,00, você leva para casa um panetone top, maravilhoso, da Lacreme, delicioso. Então aproveita, esse final de ano está maravilhoso nas óticas Diniz. Aproveita, Arassatuba, Birigui, tem também São José do Rio Preto, Fernandópolis e uma pertinho de você. A maior rede de óticas do Brasil, a ótica Diniz, para ver você feliz, cheia de promoção, para você aproveitar.